E sem você na arquibancada, mas eu não bata a senha não Rola lágrima no rosto, mas não rola o bolho no chão E eu fico aqui nessa saudade louca, tento desiludir, mas eu te amo pra porrar No meu coração não tem espaço pra outra Tô na maquejada pensando em você, bebendo cachaça, eu tô na defra Tô na maquejada pensando em você, volta a beber, volta a beber Volta a beber, volta a beber É pra tocar na varela E eu fico aqui nessa saudade louca, tento desiludir, mas eu te amo pra porrar No meu coração não tem espaço pra outra Tô na maquejada pensando em você, bebendo cachaça, eu tô na defra Tô na maquejada pensando em você, volta a beber, volta a beber Tô na maquejada pensando em você, bebendo cachaça, eu tô na defra Tô na maquejada pensando em você, bebendo cachaça, eu tô na defra Tô na maquejada pensando em você, volta a beber, volta a beber É na maquejada pensando em você, bebendo cachaça, eu tô na maquejada Tchau Tchau Tchau